Deputado Max Beltrão fala sobre o seu empenho pelo Hospital Universitário de Maceió. Na verdade, nós na Comissão de Seguridade Social e Família, todos os deputados que fazem parte da comissão, nós pressionamos o Ministério da Saúde, através do Governo Federal, para que o Ministério atendesse os hospitais universitários. Nós precisamos dar uma consistência maior aos hospitais universitários, precisamos fazer com que esses hospitais possam atender a população e possam também fazer com que os formandos, os estudantes de medicina, possam praticar medicina em um ambiente onde eles tenham condições de se formar e de ter o melhor estudo para que amanhã ele possa ser um médico decente. Então, o objetivo que nós tivemos na Comissão de Seguridade Social e Família foi fazer com que o Ministério aprovasse uma nova portaria destinando recursos para os hospitais universitários. Em Alagoas, nós conseguimos fazer com que nessa portaria fosse beneficiado o Hospital Universitário com 2 milhões de reais para equipamentos no hospital.